O Guilherme Oliveira Telles mandou dois reais aqui, ladrão de nove dedos não representa os negros, só os usa. Com certeza absoluta, e é o que eu falo pra vocês, né? Se a gente for analisar, eu não tô com o livro aqui agora, mas no livro Negro do Comunismo, né, mostra exatamente isso, né, galera? Se a gente for parar pra pegar os governos de esquerda a nível mundial, né, o próprio Biden fez isso com agora o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, né? Até pessoas que faziam parte do movimento falaram assim, será que a gente não foi usado pela esquerda pra tirar o Trump? E é isso que, cara, é só vocês analisarem. Por que vocês não pegam pra ler aí os governos que aplicaram o socialismo, os governos que aplicaram o tal do comunismo? Por que vocês não olham, cara? Todas as minorias, elas são eliminadas quando esses governos sobem ao poder. Mas o que acontece é o seguinte, cara, enquanto algumas minorias podem ser utilizadas como massas de manobra, como o que eu vejo, que é a comunidade LGTB, a comunidade aí dos negros, eles são utilizados simplesmente como massa de manobra. Você acha que se tudo já tivesse aparelhado e que eles pudessem implementar o socialismo, cara, ele tá cagando pra essas pautas. E o Lula, o Biden até, tipo, deu uma boa esquivada disso tudo, né? O Lula, foda-se. Sabe os Yanomami que estavam morrendo? O Bolsonaro tava fazendo genocídio dos Yanomami? E o Lula tá pouco se fodendo pros Yanomami, cara. E a Yanomami, sugiro que nem mame. E foda-se, tá ligado? Não tô nem aí pros Yanomami, não tô nem aí pros negros, não tô nem aí... Vocês já pararam pra pensar o que é feito num governo de esquerda, num governo socialista, num governo socialista com os homossexuais? Vocês já pararam pra... Já pararam pra ver isso aí? Vocês já pararam pra pesquisar? É por isso que eu não consigo admitir, cara. Eu não consigo admitir como... Eu não consigo admitir como um homossexual vota na esquerda. Eu não consigo admitir como um homossexual vota na esquerda, como que existem homossexuais de esquerda. Eu não consigo admitir. E aí, eu consigo entender por que que existe. Porque são pessoas que sofreram lavagem cerebral. Porque qualquer uma dessas pessoas que forem pesquisar sobre a esquerda, forem pesquisar sobre o socialismo, eles vão ver o que que acontecia. Pega o pessoal LGTB. Pega o pessoal LGTB. O que que aconteceu com o pessoal LGTB quando a esquerda subiu ao poder aqui e implementou o socialismo? Hummm... Ah, bom! Ah, eles mataram todos! Sério? Ah, mas pelo menos morreram e foram pro céu, né? Pelo menos morreram e viraram purpurina. Morreram e viraram uma pombinha feita de purpurina. Né? Entendeu? Poxa, irmão, sabe? É uma... É o Olavo de Carvalho, eu chamava isso de retórica suicida. É o negro votando na Ku Klux Klan. É o homossexual votando na esquerda. É isso aí, cara. É uma retórica suicida. É o cara que vota pra se matar. E é o mesmo que eu vejo acontecer hoje dentro do Brasil. Eu vejo hoje o pobre. O pobre apoia mais impostos. O que é a retórica suicida? É uma retórica suicida. É o que a gente comentou antes. Ah, mas o imposto inflacionário afeta mais os ricos. Ele afeta nominalmente mais os ricos. Mas quem se ferra mais são os mais pobres. O cara que ganha 10 pau por mês perdeu 1.000 de poder de compra. O cara que ganha 1.412 perdeu 140. E aí? Quem se fudeu mais nessa transação? Mas o brasileiro é aquela parada que eu falei pra vocês na última live. Um brasileiro tava andando na rua, achou uma lâmpada do gênio. Ali, pã, saiu o gênio de dentro. E o gênio falou assim, ó, vou te dar o que tu quiser, irmão. Pode pedir sucesso, iate, mulheres, dinheiro. O que você pedir, você vai ganhar. Você quer a fortuna do Jeff Bezos? Você quer ir pra Nárnia? Você quer se transformar no Dr. Manhattan? Que é um dos meus sonhos, ser o Dr. Manhattan do Watchman, né? Só que temos aqui um agravante. Tudo que você pedir, eu vou dar pro seu vizinho o dobro. Aí ele pensou, o brasileirinho pensou, Se eu pedir um milhão, meu vizinho ganha dois. Se eu pedir um bilhão, meu vizinho ganha dois. Se eu pedir uma casa, meu vizinho ganha dois. Acabou, meu Deus. Aí ele chegou à conclusão, o quê? Ele olhou pro gênio e falou assim, Fure um dos meus olhos. Porque o Brasil é isso, irmão. O Brasil é isso, cara. É um bando de orangotango com sanguíneo procriando agora. Agora, tá ligado, né? Tá ligado. Acabou de acabar o carnaval. Você tá ligado, né? O nível de nascimentos lá em novembro, comecinho de dezembro. Vocês estão ligados, né? Vai tudo esses orangotango com sanguíneo. Tão lá. Tão lá no carnaval. Tão lá no carnaval. Eu mostrei aqui pra vocês o Jornal da Grande Mídia fazendo três posições para dar uma rapidinha no bloco de carnaval. É isso que tem, cara. É isso que tem, meus queridos. É isso que tem, meus amigos. Aí você acha que o quê? Você acha que, não, mas o Brasil vai mudar agora, André, André, André. Deus, pátria, família e dedo do cu. É, não. Vai melhorar. Não, vai melhorar, André. Agora botamos um milhão na Paulista. Botamos um milhão de pessoas na Paulista. E amanhã a gente vai montar num pônei, André. A gente vai montar num pônei, sacou? Num unicórnio. E nós vamos sair voando, André. Comer um unicórnio e eu vou comer nuvens feitas de algodão doce. Irmão, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. O ancapistão é a única opção. O anarcocapitalismo é a única opção, cara. É o Estado mínimo do mínimo do mínimo. Temos que lutar contra o Estado. E ponto final, cara. Porque senão o Estado vai começar a matar os homossexuais de novo. Como todos os Estados esquerdistas, quando implementaram o socialismo, fizeram na história inteira. E desafio qualquer um de vocês a aprovarem o contrário. Todo mundo que implementou o socialismo, ó. Eliminou essa galera que eram as minorias que foram utilizadas como massa de manobra pra botar esses caras no poder lá, né?